Música Não tenho muito tempo pra dormir Porque o canária quer brincar de super-herói Super-herói E apontou na cara uma 765 Uma 765 E disse que eu ia morrer Oh 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 Canária E eu do outro lado apavorado a gritar A gritar Pare doutor Pare doutor Pare doutor Pare doutor É o que você está vazado O que você está amado Está pirado Já não tenho muito tempo pra dormir É O que o canária quer brincar de super-herói Me apontou na cara uma 765 Uma 765 Uma 765 E disse que eu ia morrer Oh 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 Caralha Caralha E eu do outro lado apavorado a gritar Pare doutor Pare doutor Pare doutor É É que você está vazado Está Está pirado Do outro lado apavorado a gritar Seja Em O O O O O O O É O O O O O O